Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Durto aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente pegou a visada de Averheim, que agora se chama Raízes do Leste, dado a sugestão pelo Vitor Hugo aqui no canal, pelos comentários. Se você é novo no canal, eu sempre peço sugestões de nomes de cidades, nomes de heróis, nomes de lords para os meus exércitos com suas devidas histórias. Então a Raízes do Leste aqui é dito que ela tem uma conexão direta com a floresta de Ateoloren e por isso ela foi escolhida por Durto para ser usada como um posto de proteção aqui. Hoje a gente vai falar sobre a aliança que os Eus fizeram com os Bretonianos, mas antes deixa eu só ver o que eu tenho que fazer aqui. Tá, eu deixei construindo esse altar de Loek para liberar as Shadow Dancers aqui. É Shadow Dancers? É. Eu vou botar nas redes da Tariel, que eu vou substituir duas guardas perpétuas por elas, para ficar ainda mais forte. O exército da Dritsha, eu nem lembro onde eu deixei, deixa eu ver. Eu estou tanto tempo sem gravar que eu tenho que lembrar das coisas. Acho que eu vou ter que deixar você... Onde está a linha da fronteira aqui? Aqui já é Bigorna do Val, aqui também... Aqui também... Na real aqui já é, né? Preciso pegar uns Arboras aqui. Veja, eu tenho o número máximo de unidade desse exército. Então eu vou tirar duas Drits. Vou pegar dois Homem-Arvore. Cavaleiro de Falcão aqui, vamos tirar dois desses Arqueiros que não tem Fletch de Fogo. Vamos pegar... Esses aqui, não, pera aí... Vamos pegar dois desgueiros elegantes. Fazer um mix aí no exército da Dritsha. Embora eu odeie os elfos, a gente vai fazer esse mix. Então, aqui não vou melhorar nada. Vamos só juntar nosso Sunbar, que vai ser difícil juntar. Então, após eles fazerem a defesa lá do Pináculo de Prata, junto aos Bretonianos, um dos Lords da Bretonha, acredito que foi o Gilles da Breton, que é o fundador da Bretonha. Se eu pronunciei errado, desculpa, mas eu não sei falar francês tão bem, né? Na verdade, eu não sei falar nada de francês, mas todos os nomes da Bretonha são pronunciados em francês. Então, ele decidiu que ele deveria tentar falar com os elfos da floresta para forjar uma aliança, né? Afinal, eles estavam defendendo o mesmo lugar, então era de importância para ambas as partes. A Ariel, que era a rainha da floresta, ela com certeza queria fazer essa aliança, afinal, eles estavam protegendo o mesmo lugar. Só que o Orion, que tinha acabado de renascer nessa época, ele já veio com a cabeça quente que ele tem, e não queria fazer aliança nenhuma. Só que ele falou que, se essa aliança fosse feita, não ia impedir a caçada selvagem de atacar algum exército da Bretonha, se necessário. A Ariel concordou com isso, então eles fizeram a aliança. Com o tempo, os Bardos da Bretonha, eles começaram a cantar histórias das florestas de Ateoloren, né? Só despertando a curiosidade de exércitos da Bretonha que nunca tinham visto essas terras e sempre estavam em busca de terras novas. Então, isso só fez com que exércitos cada vez maiores entregassem na floresta de Ateoloren, causando conflitos entre a Bretonha e os elfos da floresta, mesmo com essa aliança sendo feita. Sobre o espírito que a Bretonha venerava lá na Pináculo de Prata, que eu falei que eu achava que era a Senhora do Lago, realmente é ela. A Ariel descobriu isso aqui. Para ela, para a Ariel era conhecida como a Senhora das Nevoas. Então, essa Senhora do Lago estava se manifestando ali na Pináculo de Prata, por isso era um lugar de grande importância para toda a Bretonha que venera ela. Inclusive, cada cavaleiro da Bretonha, de acordo com o seu rank, tem os cavaleiros do reino, os cavaleiros do grau, os cavaleiros errantes, cada um deles tem uma missão a ser feita, mas no final a missão é sempre encontrar o grau e receber a benção da Senhora no processo. E isso são os cavaleiros do grau e os cavaleiros missionários, se eu não me engano. Mas, quando eu fizer uma campanha da Bretonha, com certeza eu vou me expandir muito mais nessa história deles, então não se preocupem, porque aqui a gente só vai focar mais na parte dos elfos, para vocês não ficarem perdidos. Mas, basicamente é isso. Então, surgiu aí uma grande aliança entre a Bretonha e os elfos da floresta, mesmo que andam com seus ideais de conflitos, né? Mas, ambos, se o Morgor voltasse, estariam prontos para juntar armas e derrubar ele de novo. Mas, não agora, porque a gente já destruiu a Bretonha inteira, né? Beleza, Durto, vamos ver aonde você... Opa, o que que apareceu aqui? Sui... Não sei pronunciar seu nome, de Laceralma. Eu até te alcanço, mas eu não vou lá agora. Não vou cobrar tributo aqui. Não dá. Preciso achar algum exército do caos. A gente tem alguns vampiros aqui também, então eu vou cair em emboscada. Vamos ajudar o Império aí com esses vampiros. Aqui vai demorar aí uns turnos, para vocês ficarem prontos, né? Eu posso montar outro exército. Para sustentar aqui a nossa parada. Acho que eu vou montar... Deixa eu ver onde eu posso recrutar aqui umas unidades boas. Acho que aqui são os abismados. Aqui eu tirei praticamente tudo de construção. Aqui eu não tenho a forja que eu preciso. Mas aqui tem espaço, né? Então eu vou vir aqui no recrutar o senhor. Deixa eu ver. Então eu já tenho uma elfa de arco. Eu tenho uma árvore. Então acho que agora eu vou pegar uma Darkweaver. É uma maga. Isso é interessante ter uma maga para a gente. Ou uma Highweaver. Vou pegar uma Highweaver. Darkweaver acho que não entraria muito legal. Então tem uma ali que aumenta o alcance. Tem o... É só aquela ali, né? Determinado e que aumenta o alcance. Vamos pegar essa aqui que aumenta o alcance. Então por isso é uma Highweaver. Ela possui magias do quesito nobre, floresta e luz. Só que se a gente pegar luz ou floresta. Uma das duas vai ser bloqueada. Então vou começar pegando com a... Do nobre aqui mesmo. Vamos pegar esse escudo aqui. Tormenta para dar dano em unidades aéreas. Põe aqui. Para aumentar seu alcance. Aqui para aumentar a nossa resistência. Para aumentar a distância para as unidades. Vamos colocar esse aqui que aumenta a distância. O dano da distância do nosso exército. Que é muito importante. Agora nesse único espaço que sobrou. Já vou pegar quatro desses arqueiros aqui. Duas via guardas. Dois cavaleiros de falcão. Duas guardas eternas. Duas guerreiras elegantes desse. Duas dessa. Dois desse. Dois desse. Na real eu acho que... Pera aí. Isso aqui são Wildwood Wardens. Vamos tirar essas duas aqui. Aí agora eu pego... Mais uma área dessa. E os últimos dois espaços para... A unidade que eu estou construindo lá agora. Que são as Shadow Dancers. Nosso herói que nos moveu. Pode continuar vindo para cá. A gente tem que... Continuar atacapalhando os exércitos do caos aí. É um pão de assassinar. Então é só relembrando né. Se você é novo no canal. Você agora tem todo o direito de colocar nos comentários aí. Uma história para a nossa nova maga aqui. Dos feitiços nobres. Que por enquanto se chama Dotaen. Então o ideal seria vocês pegarem uma história para ela. Por que que ela é uma maga nobre. Por que que ela faz o que faz. Quem são os principais inimigos dela. E etc. Que era a maior quantidade de características possíveis. Que vocês conseguirem vir passar. Então apareceu mais um exército do caos ali em cima. Assim que o exército da... Dredge ficar pronto. Eu vou mandar ela pegar o exército que está vindo aqui de cima. De Nordland. E o Durthor eu vou mandar ele ir para... Acima dos vampiros. Eu estaria quando estiver pronto. Também vou trazer ela para cima de Nordland. Porque aqui está vindo as tribos Nors. Que está vindo bastante gente daqui. Manfred. Será que você veio a impressão de mim? Não. A minha busca da foi frustrada. Ele colonizou ali o Forte Oberstire. Tentaram ferir o Kato. Que é mais que tomaram um fracasso crítico aqui. Vamos desacelerar no caos. Para ver o que eles vão fazer. Então o exército desse aqui está bem interessante. Só tem guerreiros do caos. Cavaleiros do caos também. Lembrando que a infantaria do caos no Steel Fate. Ela é bem forte. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai enfrentar eles. Então parece que a DLC de Nors vai chegar no final de maio. Pelo que eu andei pesquisando. Então acredito que até o começo de maio. Eu já termine essas duas campanhas. Aí eu vou começar dos guerreiros do caos. Só que eu não sei se eu espero lançar a de Norsca. E foco nos outros jogos. Ou se eu faço só dos guerreiros do caos mesmo. Desculpa pelo caminhão gente. Mas é complicado. Ou se eu faço só dos guerreiros do caos. Até lançar a DLC de Norsca. E assim eu posso focar nas outras campanhas. Também de outros jogos que eu estou fazendo. Cuphead. Dragon Age. A Dragon Age vai demorar bastante. Afinal é um RPG. Então seria bom adiantar ela sempre que possível. Então acho que eu vou fazer isso. Mas me digam o que vocês acham nos comentários aí também. A opinião de vocês é sempre importante. Para ver se eu estou tomando as decisões certas. Lembrando também que tem o Discord do canal aí nos comentários. Para você interagir com os outros inscritos e comigo. Para jogar alguma coisa. Sei lá. Então tem o link aí embaixo na descrição de todos os vídeos. Só dar uma olhada. Do Ur-To 1 se a gente pega aqui o Manfred. Desprevenido. Para vir colonizar esse lugar aqui. Fiquem emboscada aí. Quantos turnos aí? Eu acho que eu vou mandar o Exército de Altariel do jeito que ela está aqui mesmo. Vai demorar 3 turnos ainda. E o Exército delas já está bem forte. Mas não, eu vou esperar. Se bem que eu vou recrutar aqui depois dos dois negocinho, né? É, vamos tirar você daí, Altariel. Eu preciso de você lá caçando aqueles Exércitos do Caos. Urgente. A gente já tem a acessar tropas para o Império, né? Se eu não estou enganado. Deixa eu só confirmar. Temos a acessar tropas, então excelente. Não vamos precisar nos preocupar. Você continua vindo para cá. Os guerreiros do Caos estão descendo aqui. Esse outro Exército que está aqui, vamos começar a machucar ele também. Boquear o Exército. Mais um ponto em repor tropas. Tem um Exército dos Vampiros lá em cima, então a gente só tem um aqui embaixo para se preocupar. Esse Exército Gruque, Coração Negro. Eu vou mandar o Exército da Dritya vir aqui pegar ele. Senão os homensferos vão começar ali a passar corrupção para a gente. Vamos ver o que eu posso colocar. Eu vou tirar essa aqui porque eu nem estou usando ela. Vamos colocar... A Dritya não pode ir em lugar nenhum. Eu também não. Mas ninguém pode em lugar nenhum. Tá, entra aqui. Então isso pode permitir o comércio das facções que não sejam evas da floresta. E agora a gente pode fazer comércio com o Teclas. Ele pode me tornar meu vassalo, mas eu não quero que ele vire meu vassalo. Eu quero que ele seja um aliado. Porque vassalo nunca dá certo. Eu sempre tentei fazer vassalo. Acho uma mecânica muito legal. Ele tem que te pagar tributo e tal. Impressionante se você estiver jogando com uma facção má. Só que não adianta nada, porque às vezes ele pode quebrar o tratado. Aí ele entra em guerra com você automaticamente. Aí estrega o seu jogo inteiro. Então vamos dar dinheiro aqui para o Teclas. Tile também, seria interessante ter comércio. Tomaram todas as facções humanas aqui que eu puder ajudar com o comércio. Eu vou ajudar. Porque afinal o caos está invadindo e não é hora para eu ficar guerreando a tua. Então você eu não vou fazer acordo não, porque você está em guerra com uma galera aí. Agora a nossa ainda está em 10 mil. Não que a gente estivesse precisando, né? Se eu passar os vampiros eu dou uma acelerada. Na verdade não dá para acelerar porque o caos já é o próximo. Vem Manfred, vem. Vem, vem na minha. Vem na minha. Olha só. Tá, ele se ferrou muito porque além da boscada ser frustrada, ele colonizou duas cidades seguidas. Então o exército dele está muito machucado agora. Provavelmente eu nem vou precisar lutar. Tem tipo 11 unidades em cada cartãozinho dele ali, pelo que eu vi. Derrotar o Manfred vai dar para a gente mais um atributo para o Durto por ter derrotado um Senhor Lendário. Eu não lembro qual que é o atributo do Manfred. A parte boa é que o exército do Durto é imune a qualquer tipo de desgaste. Então é regiões com alta corrupção. Que vai acontecer principalmente agora aqui que a gente está lutando com os vampiros e contra o caos. A gente não vai ter que ficar acampando o tempo inteiro para conseguir andar. Que esleve. O que eu posso fazer para você? Aliança Militar? Aliança Militar, com certeza. Você é o último escudo da humanidade que o caos tem que derrotar para passar aqui. Então seria ideal que você tivesse aliança comigo. Queria muito sair colonizando tudo aqui para fortificar todas essas regiões aqui. Mas primeiro eu preciso derrotar esses exércitos do caos. Senão não adianta nada. Vocês aí também não disseram nada nos comentários. O que vocês gostariam de ver em um especial de 100 inscritos no canal. Gente, eu não faço ideia do que eu vou fazer em um especial de 100 inscritos. Já estamos aí com mais de 100. Não que seja, nossa, 190. A última vez que eu escolhi estava 105 inscritos. Então ainda vale para 100. Enquanto não der 200, está valendo para fazer um especial de 100. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero fazer o que vocês gostem. Vocês querem jogar Warhammer? Fazer uma batalha épica com várias pessoas? Vocês que decidem. Tá, o Morgor está ali em cima. Deixa eu ver se os homens fernados aqui já entraram. Ainda não, né? Eles estão descendo aqui. A facção aqui está em guerra comigo, pelo menos. Se eu tentar pegar uma das minhas cidades aqui, vai se ferrar. Essas caras aqui, eu vou tirar ela. Porque ela não dá guardação nenhuma. E provavelmente eles vão tentar atacar ela. Bom, Durth. Agora a gente vai entrar aqui. E atacar o Manfred. Então, o exército dele está todo machucado. Eu nem vou precisar lutar. Vamos liberar a facção de Stirland. Que é uma facção de humanos. Assim ela vai conseguir ficar forte aqui. E talvez nos ajudar. Então a gente ganha o atributo. Amante da lua. Aquele que mata a sede com o sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço. Desgaste menos 50% por baixas sofridas por desgaste no território dos fundos vampiros. É... Faction wide? Pera aí. Uh! Você é faction wide, então ajudou muito agora. Eles vão me esferir aqui. Obviamente que eu não vou deixar eles ficar aqui me atacando, né? Então... Pra cima deles, Durth. Vou ficar saqueando minhas terras esperando corrupção. Nem ferrando. Tchau. Vocês nem tem exército pra ficar brincando de saquear aí. Fica vindo mexer o saco. Coroa do Comando. A Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súditos a sentirem uma coragem inabalável. Ferreira da Bigorna de Val. Um sinal de fogo na floresta costuma ser um mau agudo, exceto quando essa pessoa está forjando as melhores armas. Espírito da Floresta. O espírito de Ateolora é incorpóreo, mas pode ser sentido por todos que vivem dentro das fronteiras de Via Pédicas. Durth ganhou um nível. Vamos colocar o que agora, Durth? Põe mais um ponto aqui em força da arma para o seu exército. Vamos começar a voltar pra cá. Stirland, eu vou te dar uma ajuda financeira aí. De 8 mil, só pra você começar seu império de novo. Provavelmente o império vai fazer confederação com eles, por eles estarem fracos, né? Mas vale a tentativa. Então o Orion está aqui ainda defendendo a minha cidade de Myrmidens, impedindo que os reis da Tumba decidam vir aqui em cima de mim. Dritia, agora a gente vai... Dritia, agora a gente vai... Tileia, você é meu aliado já, né? Você não está em guerra com esses caras. Então Dritia, você vai ter que vir pra cá. Depois eu uso um caminho subterrâneo para você chegar mais rápido. Eu estaria eu vim pra cá. Infelizmente você não tem o negócio de ser imune a desgaste do durto. E pro meu outro exército aqui falta quanto? 5 turnos, pelo menos. Vim pra cá, procurar o exército deles. Acho que eu devo ter vindo pro lado errado, porque eles sumiram. Tenta bloquear aqui o exército de novo. Não conseguiu. Mas eu acho que eles só devem ter esses dois exércitos agora. Se bem que a nossa força está de igual pra igual, então eu não sei onde está o outro. Eles são aliados dos vampiros, por isso que a gente está em guerra com eles. O Império já fez confederação com o Stirland. Mas é melhor você liberar uma facção do que devastar e não poder andar depois. Então, sem problemas, então... Sem problemas, Império. Aproveita aí sua nova cidade, espero que você fortifique ela decentemente. Porque se você tiver guarnição em toda a sua cidade, você não vai ter que se preocupar tanto assim. O norte do Império aqui já foi totalmente aniquilado. Seja Nordland, Midland, já era. Esqueci de desacelerar no caos. E aí, Tecla, não bem que você podia vir e dar um pulinho aqui no velho mundo, né? Vós, você tá tranquilo aí, você tem nada pra você fazer. Mas é bem difícil uma facção de outro continente vir ajudar você se for aliado. Seria bem legal se eles viessem, mas é muito difícil isso acontecer. Eu não lutei porque, tipo, eu não tô nem ligando mais pra essas cidades que eu tinha aqui nas Badlands. Então, eu só tô resolvendo tudo porque eu tô focado na Guerra.Caos agora. Não vai fazer falta se eu perder uma cidade dessa. A nossa guarnição não tá forte, velho, pelo visto. Tem alguém saqueando aqui a nossa cidade. As câmaras. Que é pra onde a gente tá mandando a dritia. Se for que surgiram, provavelmente eu vou conseguir pegar essa cidade aqui. A nossa chave não tem alguém na cidade de Schwarzhafen. Vamos colocar em... Repor tropas, pra procurar o exército estaria mais rápido. Vamos vir até aqui. Não tem ninguém na cidade de Schwarzhafen. Isso aqui é pronúncia alemã, eu não sei falar, então... A gente já destruiu a capital aí dos Von Karsten, que tem uma guarnição bem forte até. Ela é bem forte, mas é forte. Eu, Tariel, vamos... Cadê aqueles heros do caos que estavam aqui? Então, eu vou vir até aqui. E eu tô em marcha. Então, eu vou vir até aqui. Pra sair dessa corrupção aí, não vi que eu tava em marcha. Foi no bis. Aqui, bloqueio o exército desse cara. Conseguiu. Põe aqui em especialista agora, pra diminuir o custo das suas ações de herói. Você, pode vir pra cá. Aparentemente, tem alguém fazendo cerco aqui, então com certeza deve ser... O exército do caos. Como que a gente ganhou tudo isso de ambarro? Do nada. Oxi. Acho que foi com nossas alianças. Essa facção fornecerá ambarro caso se torne aliada militar ou vassalo. A gente não é aliada militar do Império, não? Nossa, a gente vira aliada militar dele e a gente tá feito. Vou começar a melhorar nossas relações aí. Quem mais? Quem mais? Cropgar. Seria bom se a gente fosse amigo também. Pelo menos o pacto de não agressão. Tá, vou pegar o dinheiro aí. Quem mais? Vocês? Vamos fazer aqui um acordo comercial bolado. Uma aliança de defesa? Quem sabe. Beleza. A gente conseguir fazer nossas alianças militares do jeito que a gente quer. Vai ser uma maravilha. Agora que eu vi que tem um scroll bar aqui pra eu colocar meus magos. Então você vem pra cá. Eu estaria... Você não pode ir pra lugar nenhum. A Dritia também não. Só mais um turno pra eu recrutar minhas Shadow Dancers e o exército tá pronto. Então vamos vir até aqui com a Dritia agora pra gente pegar aquele exército de uma esfera que tá vindo aqui. Boa Baltazar. Pegando as cidades aí. Era pra você ter ocupado, mas beleza. É, ocupou depois. Tá bom. Considera aqui. Tá chegando os vampiros. Pra gente ver o que eles vão fazer. Vamos lá, vampiros. Vamos lá, vampiros. Aguenta aí que esleve. Já já eu tô indo. Só que não dá pra eu avançar pra cima do caos com os vampiros aqui atrás pressionando o Império. Então vamos lá. Amém. Pacto de não agressão, vocês estão longe pra caramba de mim, nem pretendo ir aí, eu acho. Se eu fosse viajar para outro continente aqui para conquistar, seria Norska, provavelmente, para me livrar das tribos, limpar a região deles. Numa está saqueando ali minha cidade de Minas, sem problema. Onde está essa emboscada? Os mortos devem permanecer mortos. Seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato, envolvendo ferimento ou execução contra o seguinte personagem, Marcela Stuhlman. Uma Banshee. Primeiro vamos vir aqui em Svar-Hans-Hans-Hans. Eu nem vou lutar, velho. Como o Império não quer pegar essas cidades aqui, se bem que eu acho que eles vão recolonizar depois, eu acho que eu vou semear e vou renforçar. Então, põe tudo o que dá guarnição aí e vai dar bom. Põe o ruivo da floresta. Próximo passo é derrubar a castela da Geckenhof e destruir a economia dos vampiros. Agora eu estou ali, eu saio da marcha e vamos vir até... Não, não colonize a cidade ali, pelo amor, senão você está ferrada. A gente pode ir saqueando até lá que a gente fique imune a desgaste também, né? Afinal, não tem... Nenhum exército aqui, nenhuma cidade para a gente causar penalidade. Vamos vir até Midenheim aqui, só para eu confirmar exatamente. O exército do Khaos está aqui, ele que estava procurando. Tem os dois juntinhos aqui. Dritja, aí embaixo a gente vai... Colar nessa atmosfera aqui. Colar essas tropas aí, vai. Ele que se torna o vassal. Por favor, entre aí na guerra, acessar as tropas agora. A linha de defesa, ok. Nosso herói, vem pra cá, tem que bloquear o exército. Barreira viva, criaturas carentes de qualquer compaixão e piedade são perfeitas para impedir que o inimigo ganhe território. Ok. Põe agora mais um ponto especialista. Anões de Zulfubar, vão ser, né, amiguinhos? Afinal, vocês também estão em guerra aí com... Um acordo comercial... Esse aqui de Kharak Zifflin, eu não confio muito neles não. Mas os de Zulfubar, eles estão em guerra com os vampiros também, né, ou não? Não estão em guerra. Mas vocês podem me ajudar contra o Kharak Zifflin no futuro. Depois a gente volta a brigar entre si. E talvez não tenha nenhum exército de vampiros aqui perto de onde a gente está, então... Opa! Chegou um. Foi só falar. Como será que o exército deltariel vai sair contra um exército do caos e dois exércitos de uma esfera que estão perto? É um mistério. Mais devastaram a Midenheim também, então não sobrou nada aqui da parte norte do Império. Está tudo devastado. A menos que tenha Skaven em alguma das ruínas aí, mas se tiver o caos vai achar também. Vamos ver se tem que ter uma esfera decidido atacar o Orion ali... Que pena deles. Que pena deles. Opa, vocês decidiram usar caminho subterrâneo Pena que a Drite já estava esperando vocês aqui Mesmo perfeitamente parada aqui O que está meio bugado Mas estão mortos Agora a Drite já está livre Para ajudar o Durto ali contra os vampiros E o caos Finalmente Tenho certeza que eu vou atacar eles e eles vão recuar Quero fazer o cerco só de encheção Vai logo pegar minha cidade aqui Não aguento mais vocês Pronto Agora sai o problema dos anões e orcas Vamos lá, vamos ver se eles vão recuar mesmo Tecnologia pesquisada Poderoso deus da caça Divide o espaço no núcleo do panteão Elfico com Isha Só com sorte imortal Beleza Já destruímos aqui Ganhamos uma bandeira Mas não tem ninguém para colocar a bandeira dentro do Orion Então nem preciso olhar Fica aquele estandar da disciplina Orion põe um ponto em Reposição de baixas Drite Entre em marcha E bora subir até aqui as raízes do leste Durto Opa, eu cliquei no Durto Vem até aqui Se prepara que a gente vai atacar a castela do Gakenhoff no próximo turno Para de combrar que o boto aqui Vocês do Império Exército de defesa e tal E com um pouquinho de dinheiro Será que vocês aceitam? Tipo 10 mil, 17 mil Aí é yes né Por favor, vem aqui e pega esse exército do Helmandorst Um Gakenhoff Que já tem a guardição Que já tem a guardição Mas eu não sei se eu vou conseguir segurar com ela Só porque das dúvidas Vamos colocar um senhor aqui Vamos colocar... Cadê o Dave? Dave, Dave Ou o Findle Não põe o Findle Findle você está encarregado de proteger a sua floresta Eu, Tariel, vamos continuar subindo aqui Porque o Scar, coração de pedra, está descendo A gente pode pegar ele Aqui as unidades aí de novo Bom, se só aparecer esses dois exércitos do Caos até agora Eu realmente acho que são os únicos Então não to mais que quando eu destruir eles Apareça a invasão principal logo Para a gente acabar de ver isso que são invasão Beleza, o Império está vindo para cima É isso que eu queria Ah, o França e o seu exército está minúsculo Por quê? Os Vampiros correram Agora o França provavelmente vai ser atacado ali Porque ele se separou muito do Baltazar Deixa eu colocar aqui nas facções aliadas Cadê? As facções aliadas, rápido Facções neutras, rápido A velocidade das inimigas também Agora sim Ele realmente veio atacar minha cidade Tá, essa aqui eu vou ter que lutar Porque senão eu vou perder minha cidade Então vamos lá Findo contra Helmangorst Beleza, como eles estão atacando Eu vou ficar o máximo para trás possível Porque os zumbis eles são mega lentos Então se eu atrasar eles o suficiente Para eu lá pegar com a minha cavalaria arqueira De valcão E montada Eu vou ter uma vantagem Então vamos deixar eles ali já Arbóreos Vocês vão ficar atrás aqui da nossa guarda perpétua Bem no meio na real Drids Vocês vão fechar aqui o flaco da direita e esquerda Minha grande águia pode ficar aqui atrás Arqueiros Aqui atrás Não precisa perseguir ninguém Guerreiras elegantes Podem ficar no meio aqui Findle também Findle você é arqueiro? Geralmente você era Um cara de espadas Mas ok Então a melhor coisa Já vamos trazer aqui nossos arqueiros E pegar a cavalaria deles Enquanto isso Meus cavaleiros arqueiros ali Vão Pegar a guarda da tumba deles aqui De Alabardos Mesmo que a gente cause dano Eles vão ficar curando bastante ali Mas Vamos jogar aqui Habitantes da superfície Vou causar dano nas duas Aqui Fim do Já que você é arqueiro Pode ficar mais pra frente O ideal é se a gente atacar o Helmungorce Então vamos atacar eles Se a gente tem um bom Helmungorce E aí a gente pode derreter os arqueiros deles com mais facilidade Tentar trazer nossos arqueiros aqui também Selvagens pra atirar neles lá Mais uma vez Vamos usar aqui os habitantes inferiores Mais uma vez Vamos atirar no Helmungorce Sai da frente aí Cavaleiros de Falcão Os cavaleiros deles decidiram vir pra cima dos meus aqui Então vamos atirar neles A gente é mais rápido Então quem sai perdendo é eles O Helmungorce pode abrir mais informação aqui Já temos alcance aí com os nossos arqueiros No espectro rei deles É ele que a gente vai matar primeiro O Helmungorce tá quase Tá quase derretendo também Vamos mandar a nossa arqueira pegar o espectro rei aqui Porque ela tem vantagem contra unidades únicas Tchau Helmungorce Isso já era Vamos jogar aqui os plantas inferiores aqui Cavaleiros de Falcão Vem aqui e ataca a Banshee agora A gente tá mantendo os cavaleiros deles bem ocupados Então eles não vão fazer nada aqui com os nossos arqueiros Eu espero que o rei deles voltou aqui Então vai pra cima Águia Arbóreos vai pra cima Pegar logo essa Banshee aí Pra balançar a moral dessa galera Então os carnes saem da cripta Que também vieram pra cima Não vão fazer muita coisa Beleza Guerreiros elegantes Vem pra cá Tranqueiros pequenos cadavéricos Arbóreos pra cima deles Arqueiros Todos podem atirar aqui Vem pra calçar Vamos jogar uma pintada inferior No meio de toda essa galera Olha a glória Pronto para procurar Nossos Dreads ali vão ter que aguentar por enquanto. Minha Águia pode pegar Banshee porque eu espero que o Dreads já era. Vem pra cá Arqueiros. Vocês podem se julgar aqui nesses zumbis e acabar a munição de vocês mesmo. Seria muito bom vocês estiverem escorrendo por onde eu pedi, mas agora a Cavalaria pegou vocês, então duvido que vocês vão fugir. Minha Águia tá lutando com os caras de alabarda, então ela vai tomar muito dano, tem que tirar ela dali. Venha! Vamos jogar uma dos inferiores aqui agora. No meio de toda essa galera, minha Águia pode brigar com os zumbis ali. Estão prontos para ferir! Isso será feito! Agora eu vou pegar esses caras aqui Estão derretendo já, excelente, vitória! Ué, por que não derreteu ainda? Nossa, tem uns cavaleiros aqui ainda Por que só eles decidiram acelerar aqui? Toma aí um Marvel pra vocês Vitória acirrada Beleza, então expulsamos aqui o exército e exterminamos ele Nossa, nossa, não, tá brincando que o nome da tributa é esse aí Ghorst ou não Ghorst? Aparentemente a morte é um mero obstáculo a ser superado Um obstáculo inconveniente, mas superável Ganhamos ataque de veneno com o fim do agora Nossa, foi Ghorst? Nossa, cara que horrível mano Ghorst ou não Ghorst? Nossa, eu estou balando até agora com isso Vamos lá, rival de apodeste corações, vem pra perto de mim aqui Isso, vem pra perto de Altariel Isso, 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 muito bom Kasrak está aqui também Quem diria, Kasrak Altariel está te caçando aí de novo Não sei se ela vai conseguir peitar o exército do caos e o seu junto Não sei se ela vai conseguir peitar o exército do caos e o seu junto Não sei se ela vai conseguir peitar o exército do caos e o seu junto Não sei se ela vai conseguir pe IO Não sei se ela vai conseguir alguns bigger Sacrifício do meio do verão Diminuir a resistência de fogo não vai dar certo Porque a gente vai ter que lutar contra o caos E a maioria deles tem Magia de fogo Vamos pegar esse aqui que aumenta a renda gerada por todas as construções Destruir uma facção de Tobaro Quem destruiu uma facção de Tobaro? Os Skaven Eu devia ter ido para lá também ajudar Findle põe um ponto aí Flash de Kornos Então Durto a gente vai atacar aqui com a cidade do Vickhoff agora Eles tem bastante coisa assim né, mas eu não vou nem usar torre de cerca, eu só vou para cima mesmo E aí a gente vai ter bastante monstros aí para enfrentar Então bora lá Beleza, começamos com o 32 eventos de magia, é um mapa custom como vocês podem ver Nem um pouco parecido com os mapas que o jogo te entrega só no jogo base Então acho que a gente vai atacar por aqui mesmo, sem problemas Então a gente tem que abusar aqui dos nossos envios de vanguarda né, se der A gente já pode nascer na frente da... aí, isso aí é caído no mapa né A gente pode nascer na frente das torres já Nem torre tem direito não, né O Kato que pode vir para cá também, os Arqueiros podem vir para cá Cavaleiros de Falcão, vocês podem ficar aqui, Dragão fica aqui, Durto no meio junto com seus Arbóreos Nossa Águia fica aqui, meus Cavaleiros Selvagens por enquanto não vão fazer nada Então só se esconde Meus Homens Árvores também podem ficar aqui no meio Vamos começar Então quero uma árvore... Por que que não deixa eu botar uma escada aqui velho? Ah, tem uma coluna aqui Então uma árvore aqui Kato que aqui Vocês aqui Vocês aqui E vocês aqui Durto, Arbóreos e Homens Árvores Vamos quebrar o portão ali E dar boas vindas para a galera Meu Dragão pode ficar lá em cima Meus Arqueiros Cadê o General deles? Tá aqui em cima? Aqui atrás tem 3 Vampiros? 3 Vampiros numa Guardição? Caramba O General deles tá um pouco ali atrás Então vamos atirar nessa Guarda da Tumba que tá aqui em cima Estão tomando um miasma aqui já dos Vampiros deles Mas se a gente entregar a gente acaba com essa graça aí Meus Cavaleiros de Falcão podem entregar ali também para dar dano nesses Vampiros É até melhor a gente começar a atirar nele na real Vamos fazer isso Beleza, atira aqui nos Vampiros deles Nosso Dragão Vem pra cá Nosso Dragão Vem pra cá Então não adianta a gente jogar nada ali Vamos jogar aqui Esse Guarda da Tumba de Armas Grandes Só bafurada Aí já elimina dois grupos inteiros A nossa Águia pode vir aqui brigar com essa galera do muro Falta muito pra quebrar esse portão aí Falta muito pra quebrar esse portão aí Nossa, o Vampiro veio aqui fora brigar com a gente Morreu Morreu A Cátedra joga aquela cura Top que você tem O Dragão pode vir aqui ajudar Os Driads Aliás, galera Volta pro portão Porque esse Vampiro aí já morreu Os Caldas de Falcão assinou o grupo 2 Agora vocês vão entrar ali e atirar no Senhor dos Vampiros deles As unidades mais fortes que eles tem Com certeza eles estão recrutando aqui o Degakkenhofen Que é a cidade que eles começam Então se a gente se livrar dela A vitória é nossa Tô vendo a perdição aqui A gente tem uma galera Joga um sangue aqui pra curar Eita Aqui Uma resistência aí pra galera também Minha Águia pode vir ali brigar com aquele Vansfera ali agora O Dragão também vai lá ajudar Tá vindo outro Vansfera ali Esse portão não quebra Acho que agora o portão já é nosso É, então vamos entregar O Degakkenhofen Matamos o Senhor deles Então agora é hora da gente caçar as Unasferas Que vieram aqui O Degakkenhofen Só vai meio zoar das câmeras desses mapas aqui Que é complicado de controlar O Degakkenhofen Se divertindo aqui dentro Não dá pra entregar nada devido a O remanho da perdição né Mas a gente tá dando um dano bacana aqui com ele O Degakkenhofen Tadinho de duas feiras Uma carruagem negra aqui também Que a gente tá brigando com ela O cara pega mais uma cura nas suas Degakkenhofen Uma essência física pra galera E sai daí O cara que você tá sendo caçado Os Cavaleiros de Falcão Pode vir aqui todo mundo pegar essa Unasfera A metacor para corpo mesmo Aí quem sabe ela desiste Nossa, tem todas as águias da mesma célula aqui O cara morreu O cara morreu Então vamos pegar ali Agora quem vai ganhar a batalha aqui É a galera que tá com durto aqui Então nem precisa se preocupar Uma cura aqui Bom, ainda temos munição Então levanta voo aí Águias Um dos lobos terríveis aqui atrás Um dos lobos terríveis aqui atrás Uma galera de alabarda Vou atirar na galera de alabarda que tá lá atrás O resto aqui a gente consegue bater E isso, as Cavaleiros Selvagens entraram aqui Ah, tem uma torre imaginária Ah, tem uma torre imaginária que tá atirando a gente Ah, tá Com o que eu ia imaginar Deve ser isso que tá machucando também Os Cavaleiros Arqueiros aqui Tem uma torre completamente bugada que tá atirando a gente A gente quer que tá atirando o nome Um dos lobos terríveis Um dos lobos terríveis Um dos lobos terríveis Não tem nada que eles poderiam trazer aqui e tirar todos esses homens árvores de cima. Gostei da estátua ali dos meus filhos. Vamos para os guerreiros esqueletos agora. Todos vocês se juntem aqui e comem. Olha a quantidade de corpo que tem aqui no meio. Muito bom para você segurar agora. Gostei do mapa, achei bem... Gosto de diversidade no jogo. De mapas principalmente, senão você enjoa de lutar as batalhas se não tiver uma variedade. Vai galera, tira ali daquela galera. Vai galera, tira ali daquela galera. Melhor frase já dito nesse canal. Ok, os guerreiros esqueletos já deram adeus. Agora vamos pegar aquela galera ali. O que ainda tem aqui dentro? Morcegos, terror espírito... Não tem nada demais. Vamos dar uma bafurada nessa galera aí. Agora sim vai para cima. O grupo daqui aparentemente está fugindo da gente. Agora acaba a missão de vocês, então se prepara para todo mundo ir para corpo a corpo. E agora para onde você vai? Tem gente dos dois lados. Muito cuidado aí águia. Vai ser investido tudo ao mesmo tempo aqui ó. Espera chegar aquela galera dali e vou dar a investida aérea para o outro lado. Vou colocar a slow motion rapidamente. E 3, 2, 1. Prepara o sanduíche. Nossa, que dó dessa galera aqui. Beleza, destruídos, é hora da gente chegar aqui no centro da cidade com nossa galera e tomar o que é nosso Vamos acelerar para chegar rápido, só minha cavalaria não precisa ir lá não porque senão vocês vão morrer Infantaria também não, deixa os monstros brigarem com os monstros Aproveita que você tem magia ainda, cura essa galera aí, se você conseguir chegar lá na real Até acelerando tá demorando Pra preservar tempo, quando eu chegar lá perto eu volto pra vocês aí, meta pra vida, tem um portão aqui com essa estátua nessa porta de casa Estão vindo aqui para cima finalmente Também da perdição na galera aí E acelera Acelera que eles vão fazer nada Todo mundo no terror espírito aqui Esqueço de usar o negócio, mas quando eu uso vai tudo de uma vez Vitória pírrica Beleza, perdemos duas grids, mas é só a gente recrutar de novo Vamos semear aqui também Matamos aí a principal cidade agora dos vampiros, vamos reforçar aqui com guarnição Vamos colocar esse aqui que dá força da arma a todo mundo Aqui vamos colocar esse aqui que melhora nossos monstros, águias e etc Assim que possivelmente Assim que possivelmente Tá sejado onde isso já liberaram ali, então pera aí Deixa eu só vir aqui E recrutar duas dela Nossa, não dá pra recrutar duas Só posso Só posso ter um monstros dessa, caramba Deve ser boa então Então pega mais um cavaleiro de falcão Não dá pra recrutar duas vezes Não dá pra recrutar duas vezes Não dá pra recrutar duas vezes Caraca, é só uma mesmo Então durto a gente tem que pegar mais... Seria bom pegar uma infantaria eu acho Deixa eu ver Perde defesa corpo a corpo Perde defesa corpo a corpo Esse aqui tem ataque perfurante ainda então Vamos pegar duas dessas Bom, aqui temos o exército da Isabella von Carlstein Que vai ser provavelmente nosso próximo alvo agora Então galera, pra esse vídeo é isso Já deu tempo bacana Então se você gostou Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal E agora vocês também podem colocar um nome Para a cidade de Castela Drakenhof Se vocês quiserem Agora temos aí mais duas cidades Tem a Castela Drakenhof, né? E a do Schwarzhafen Então se vocês quiserem dar nomes pra ela Sinta-se à vontade Temos nossa outra general lá também Que atende atualmente pelo nome de Dotaen Então se vocês quiserem dar um nome pra ela Com uma história Eu aceito sugestões aí nos comentários Desse vídeo ou dos vídeos seguintes Então vejo vocês na próxima parte E tchau! Tchau! Tchau!